Go, go, go! Pode ir Vai Tá todo mundo junto Direita a direita Tem um saltinho, hein? Segura aí Tá todo mundo junto Segura, hein? Agora é um salto, hein? Só acelerar e passar Não foi não Tem que rir Oi? Boa, foi boa Foi boa Não foi Não foi Não foi